E olha, um policial militar foi morto esta madrugada durante um confronto com bandidos na zona rural de Autônia. O policial militar foi morto em um confronto na madrugada desta terça-feira na área rural de Antônia, no noroeste do estado. Segundo a polícia, três agentes faziam levantamento na região com um carro descaracterizado. Quando outro veículo se aproximou e um dos ocupantes fez diversos disparos de fuzil. De acordo com a polícia civil de Humo Arama, que está investigando o caso, na troca de tiros, o policial Tiago da Silva Rego, de 28 anos, que estava dirigindo o carro, foi atingido e morreu no local. Na estrada que liga Autônia, ali ao destino ao Jardim Paredão, acabaram sofrendo um ataque de alguns criminosos. E fizeram vários disparos de arma de fogo contra a viatura em que estavam os policiais. E um dos policiais foi alvejado naquele momento ali e era o motorista da viatura, acabou perdendo o controle da viatura. E os marginais continuaram atirando ainda e tão logo os outros policiais conseguiram sair da viatura, já iniciaram a reação. Mas, infelizmente, um policial militar, soldado do BPFROM, acabou entrando em óbito no local. Os outros dois policiais não foram feridos. Um dos tiros acertou o coldre de um dos agentes. Mesmo com a reação dos demais policiais, os criminosos acabaram fugindo, evadindo. Trabalhamos agora com a tentativa de poder localizar esses indivíduos e responsabilizá-los pelo ocorrido. Ainda durante a madrugada, a polícia encontrou um carro incendiado na região de Autônia. As suspeitas é de que seja o veículo usado pelos assassinos. O corpo do policial foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Umarama. O policial morto atuava no Batalhão de Polícia de Fronteira, o BPFROM, em Guaíra. E estava na corporação há cerca de quatro anos. Policiais de toda a região fazem buscas pelos envolvidos. Consitamos a comunidade de bem, o cidadão de bem, para aqueles que têm informação, tenham denúncia, possam fazê-lo. A qualquer pelotão, batalhão de polícia, pelo 190, pelo 197 da Polícia Civil, por qualquer contato de outra instituição, mas que nos passe a informação, por mais que imagine que a informação não é... Às vezes o denunciante acha que a informação é banal e deixa de passar a informação. Para nós, qualquer informação é importante nesse momento. Trabalhamos com diversas hipóteses e as informações chegando, elas vão se fechando e a tentativa de prender esses indivíduos é fundamental. Não tem dúvida que nas próximas horas a polícia vai conseguir localizar esses bandidos. Então, uma mega operação na região de fronteira, policiais de Cascavel foram para lá também, do choque e outras regiões, num cerco gigantesco. O único objetivo, retirar esses imaginais de circulação o mais rápido possível. Mataram um trabalhador, um pai de família que estava trabalhando e que morreu nas mãos de bandidos durante essa madrugada. Nossos pesmes à família do policial militar e a toda a polícia militar paranaense.